Quando a gente está na prática docente, muitas vezes, como professor de educação física, nós somos exigidos várias vezes de ter que saber fazer para poder dar aula. E não estou falando de saber fazer no sentido de saber dar aula, não é nada disso. É mais no sentido de execução mesmo, se a gente consegue ou não fazer uma execução de algum movimento, para ser o modelo do aluno, né? Então, uma coisa que vários professores, às vezes, têm muita dificuldade. Ah, eu não sei dançar, então como que eu vou trabalhar a dança? E aí, o que eu preciso saber para estar trabalhando dança? Eu preciso dominar tudo? Não. Mas eu tenho que saber o básico. Da mesma forma, no malabarismo. Eu preciso dominar tudo com relação a três bolinhas? Não, eu não preciso. Mas eu preciso do básico. É importante eu fazer esse básico. Não é a questão de saber executar para ser o modelo. Mas de saber executar, ou ter feito, ou ter alguma noção, até mesmo para poder ter uma dica, dar uma dica para o aluno. Então, por exemplo, na minha aula de educação física, dificilmente eu vou fazer cambalhota. Até mesmo porque ficar fazendo cambalhota há muito tempo, para mim, eu fico meio tonta. Então, assim, eu não vou dar cambalhota. Eu dou cambalhota, mas aí o que eu vou fazer com eles? Eu sei como é a cambalhota. Eu sei o que ele tem que fazer. Eu sei quais são os passos. E eu já fiz. Apesar de eu chegar para eles e falar assim, ah, eu não vou fazer aqui nesse momento. Mas eu já fiz. Eu já vivenciei. Então, é interessante a gente vivenciar, experimentar. Por exemplo, mesmo numa aula de dança que eu não sei dançar, é importante eu vivenciar, eu experimentar, até mesmo para eu saber o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou fazendo é interessante ou não para o meu aluno.